E aí pessoal, aqui é o Motomer e bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo outro jogo de tabuleiro adaptado para o PC, a versão digital de mais um jogo de tabuleiro, esse aqui é Ticket to Ride, é um jogo bem simples de jogar e bem divertido eu acho, bem fácil de você pegar, jogar com família e tudo mais. Obviamente tem a versão digital, tem a versão de tabuleiro, se você encontrar por aí para jogar, eu acho que é um dos jogos mais acessíveis, um pouco diferentes daquela padrãozinha de vamos jogar Banco Imobiliário, vamos jogar War, aqueles jogos sem graça que todo brasileiro tem. Esse aqui galera, eu vou falar do objetivo mais quando a gente entrar no jogo, tem vários mapas aqui, eu não sei porque esses mapas estão desbloqueados para mim, eu não tenho essa expansão, eu tenho só o jogo base, mas cada mapa desse é 4 reais, 6 reais, alguma coisa assim que você pode comprar a expansão, a DLC caso você curta. Eu vou selecionar aqui o mapa da Ásia, por que não, né? Eu acho, eu espero que não tenha nada diferente nesse mapa da Ásia, vou colocar aqui 4 jogadores, 3 jogadores além de mim e let's go lá. Ah, é, aqui cada mapa tem alguma coisinha especial, basicamente, aqui tem rota na montanha, rotas dobradas especiais e nós temos balsas, interessante, e tem o bônus de explorador da Ásia, certo. O básico do jogo, galera, é o seguinte, o objetivo é você fazer mais pontos no final do game, e como você faz pontos? Bom, a principal forma de você fazer pontos é completando as rotas dos tickets que você tem. Então aqui, por exemplo, se eu conectar, eu tenho esse ticket aqui, Kabarovsk até Karachi, então durante o jogo eu tenho que conectar com uma linha de trens, Kabarovsk, que tá aqui em cima, até Karachi, que tá aqui. Estão vendo meu mouse? Então, mas tá meio bugado, parece. Espero que tenha resolvido. Então, basicamente, você tem os tickets aqui, né, que dão certos pontos pra você no final do jogo, e tem alguns objetivos extras também, eu sei, eu lembro, tem muito tempo que eu jogo, mas eu lembro que tem o objetivo de você fazer a maior rota de trens ininterrupta, né? Aqui, pelo jeito, tem pontuação bônus também, sei lá, pelo jeito com essas montanhas, ou de alguma forma assim. É, o bônus de explorador da Ásia, são 10 pontos, se você faz 6 casos, você ganha 15 pontos também. Quando você conecta as duas cidades, você também ganha pontos. Beleza, então, no começo do jogo, você escolhe os tickets que você quiser, tá? Você pode escolher a quantidade que você quiser, você tem que escolher pelo menos um. E, por exemplo, aqui, ó, o Kat mandou a Calcutá, bem pertinho, né, você chega aqui com 3 vagões, você conecta. O ideal é você conectar, obviamente, tentar fazer tickets que você consiga, por exemplo, Vamos supor que eu pego esse aqui, Kabarovski até Karachi, Karachi, e aí eu pego um outro ticket de Agra até Xi'an, por exemplo. Então, assim, eu consigo completar os dois, sabe? Fica mais ou menos na mesma rota, e aí fica mais fácil você completar. No caso aqui, eu vou pegar... Vou pegar de Samarkand a Agra, fica amarelo, vermelho aqui, ou eu posso usar azul, verde, vermelho, E depois conectar aqui por cima, não sei. E... Hum, eu posso fazer uma rota por cima. Vamos tentar fazer aqui, eu não prometo que eu consigo fazer isso tudo, não, mas... Beleza. É... Eu acho que se você tiver tickets que você não pontuou no final, você tem alguma penalidade, eu não lembro qual é, tá? Mas beleza, eu vou escolher esse, eu provavelmente não vou terminar a partilha inteira, Ah... Porque não vai dar tempo, mas eu vou explicar no básico aqui. Ele colocou um trem lá, e aí o trem sumiu. Por quê? Tem um trem na... Tem um vagão dele, na montanha. Eu não sei exatamente como funciona essa parada da montanha, tá? Mas vamos jogando. Enfim, você tem algumas cartas aqui embaixo, tá? Por exemplo, é carta preta, branca, amarela, e você pode comprar cartas também. Eu não lembro se você pode comprar... Deixa eu ver se eu... Deixa eu comprar uma... É... Ou você compra, ou você coloca uma... Um vagão no mapa, tá? E aí você tem que colocar os vagões no mapa da cor do vagão que tá... Da cor do desenho que tá no mapa. Então, por exemplo, pra eu colocar esse vagão preto, eu poderia colocar ele aqui. Pra começar a conectar Karachi até Kabarovski, ou então de Kabarovski descendo, né? De Kabar... Branco ou colorido. Ou a gente começar a usar esse preto aqui também, porque eu tenho que conectar essa marcante. Só que aqui eu tenho que fazer três vagões pretos, infelizmente não tem nada pra comprar. Detalhe, você pode comprar um de múltiplas cores, ou você pode comprar dois vagões de uma cor específica, tá? Se não me engano, você pode comprar também esse... É... Do deck que tá virado, né? Por exemplo, ah, eu quero, sei lá, eu tô torcendo pra sair um branco. Aí você pega daqui. Como eu quero um vermelho... Vou pegar o vermelho. Vamos acumular as coisinhas aqui. Detalhe que... Você pode ver que eles tão colocando, e quando você coloca, você ganha o ponto imediatamente por aquilo ali, tá? É... E, ó, nós temos 45 vagões ainda pra utilizar, tá? Ah... Eu posso pegar mais dois pretos e conectar... Essa... Fazer essa conexão aqui. Ou, já que eu tenho dois vermelhos, eu posso fazer essa conexão. É, vamos colocar esses dois vermelhos aqui. Dois pontinhos pra gente. Eu precisava de mais dois brancos, tá? Só pra lembrar, eu vou conectar Agra, Karachi e Samarkand de rua aqui até lá em cima, né? Então eu preciso de muito mais vermelho. De mais dois pretos. De alguns azuis que eu não tenho. Eu posso fazer por aqui também, se eu tiver mais um preto. Só que o preto parece que você precisa colocar o trem... O... Túnel. Você precisa colocar dois, né? Eu não sei. É a impressão que se tem. Tá. Eu vou pegar um da filha. Vou pegar um rosa. Rosa vai me ajudar. Talvez conectar um extra ali em cheetah. Vamos ver. Tem mais um branco que eu posso colocar. Pegar, na verdade. Tem os dois pretos. Vamos fazer o teste aqui. Eu quero ver o que acontece. Eu vou colocar... Então. Eu acho que isso aqui pontua no final. Só pode. Eu preciso de dois azuis. Ou vários brancos. O azul também vai me ajudar ali em cima. Vamos pegar o azul. Laranjado não vai me ajudar muito. Vamos pegar um daqui. Talvez venha alguma coisa. O verde. Talvez eu faça por aqui. Opa. Eles estão conectando ali. E infelizmente, se alguém fizer o branco aqui, me impossibilita terminar essa conexão, né? Não tem nada tão útil aqui pra eu pegar. A locomotiva, ela tem um... Ela tem um negócio especial, não lembro. Ah, ela, tipo, é só... É só... Como é que fala? Coringa mesmo. Eu posso colocar dois brancos. Eu vou guardar, obviamente, a locomotiva. Pra uma hora melhor. Vou colocar os dois brancos ali. Então, realmente, o túnel parece que só me faz pontuar dois a mais. Você quer a minha pontuação? Porque, tipo, nessa interface eu não conheço direito. Tipo, tem muito tempo que eu joguei também o jogo... É... Normalmente. Tá. Eu vou precisar de dois azuis. Então, eu vou pegar mais uma azul aqui. E eu podia pegar também... Ou preto. Ou rosa. Não tem nenhum preto, nenhum rosa. Verde. Eu sei. Escolhi uma segunda carta. Eu vou escolher o rosa. Não, calma. Eu vou escolher o verde. Porque eu já tenho um verde. E aí, qualquer coisa, eu conecto três... Aqui, ó. Aqui em cima. É... Com os três verdes, né? Nossa, ele fez bastante ponto nos túneis ali. Provavelmente tem essa mecânica de túneis e aí deve estar configuradinha pra fazer esses pontos de túnel e eu não tô. Eu vou pegar outra locomotiva, honestamente. Ah, não. Tem os dois azuis. Eu posso conectar esses dois azuis aqui. Tá. Agora eu preciso de mais... É... Dois verdes. Ó. Fiz a primeira conexão. Ganhei os seis pontos. E agora... Eu posso pegar outro ticket. Ah, não. Eu posso pegar outro ticket em qualquer momento. Tá. É esse botão de aqui. Então, eu posso simplesmente clicar aqui. E aí, eu pedi novos tickets. É... Mas isso é bom quando você tá... Quase ficando sem tickets aqui. Porque, lembrando, se eu tiver tickets no final aqui que eu não tenho certeza que eu vou completar... Aí, infelizmente, eu não vou poder... Eu vou perder ponto, eu acho. Pausa pra pegar comida. Ah, beleza. Então, como eu ia falando, né? Se você pega o ticket, você tem que completar ele. Senão você perde os pontos. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar outra... Cara, eu vou pegar duas laranjadas, talvez. Porque aí eu posso completar esse verde aqui em cima e completar essa laranjada que vai ser grande. Vou pegar duas laranjadas. Ah, eu já tinha pegado uma. Droga. Ah, não. Fez. Foi ciclar. Ele faz isso, às vezes. Eu não lembro qual que é a lógica. É... Eu vou pegar mais um verde. Acumular essas cartas. Ó, tem mais laranjada pra pegar. Vou pegar mais uma laranjada e uma rosa. Se sobrar aquela rosa lá, vai ser massa. Mais um verdinho aqui. Só tô fazendo bastante ponto. Ah, os pontos são aqui, ó. Eu não sei o que que é... Ah, essa aqui é a maior rota. Eu não sei o que que é isso, na verdade. É... Tá, vamos ver mais um rosa. Eu posso conectar ali. Se bem que eu tenho que passar por aqui, ó. Então eu preciso de cinco. Eu tô querendo fazer essa... Essa volta toda aqui, eu não preciso ir lá em cima. Né? Eu só preciso de Karate até Kabarovsk. Então eu preciso de vários vermelhos. Eu preciso de vários vermelhos. Eu preciso de azul. Ou qualquer cor. Que eu posso usar o verde aqui, por exemplo. Daí eu preciso fazer essa conexão de cinco aqui. Essa conexão de cinco, provavelmente eu vou fazer com rosa. Já que eu tenho rosa. E... Não vou usar pra nada específico. Mais dois rosas pra conectar esse aqui. Senão eu acabo perdendo essa... Essa conexão. Ah, caramba. Laranjado. O laranjado... O preto vai me ajudar. E eu vou pegar o outro... Laranjado. Porque vai que... Que eu completo isso aqui com laranjado em vez de rosa. Se eles conectarem isso aqui, né? Aí eu já perdi. Eu já não consigo fazer essa conexão. Eu tenho que dar a volta por cima. Ó, mais um laranjado. E mais um rosa. Só guardando os pontos. Guardando as conexõezinhas. Ok, mas cadê meus pontos? 14, né? Um monte de pontos. Não tem nenhum rosa, nenhum laranjado. Tá. O que que eu quero? Dá pra usar o preto aqui. Dá pra usar o... Laranjado aqui com a locomotiva. É isso que eu vou fazer. Aí o preto, se tiver... Droga. É, eu precisava de azuis. Eu acho. E eu precisava de vermelho também, né? Eu posso conectar esse verde. Mas o preto é mais fácil. Eu só preciso de um preto. Eu preciso de bastante vermelho. Vamos começar a pegar os vermelhos. E os azuis. Eu sei que aqui em cima eu vou precisar de azul. Droga. Droga, droga, droga. Droga. Conectaram o preto ali. Tipo, o vagãozinho é vermelho é porque é o jogador vermelho, tá? Não confundam. Droga, eu gastei justamente o laranjado aqui, ó. Eu posso fazer essa conexão depois aqui em cima. Só que essa conexão aqui é de sim. Vou precisar de dois amarelos, se eu for fazer isso mesmo. Dois amarelos mais vermelhos e laranjas. Ou laranjas. Preciso de mais um rosa pra conectar... Preciso de mais dois rosas pra conectar aqui. Tem que fazer essa conexão, galera. Eu gosto de fazer o mais longo, sabe? Eu gosto de fazer uma conexão só com todos. Tá, então aqui eu preciso de mais dois rosas. Eu preciso de mais vermelho. Preciso de mais laranja e mais amarelo. Então, mais vermelho. E mais rosa. Ah, caramba! Tá, vou ter que fazer a conexão do preto ali embaixo. Eu posso usar dois rosas aqui. Daí eu posso usar três vermelhos ali, se eu tiver uma locomotiva. Dois rosas, três vermelhos, vários pretos. Não tem preto pra eu comprar. Eu preciso de azul também. Ou uma cor qualquer. Isso aqui não é tão importante. Acho que o mais importante aqui é eu pegar o laranjado. Caramba, velho. Por que que eu usei o laranjado aqui? Devia ter usado o rosa. Não pensei nessas... Nessas possibilidades. Vamos fazer o rosa. Fazer o vermelho. Agora eu preciso guardar preto. Eu preciso usar azul. Rosa. Rosa eu já posso conectar ali. Verde. E só falta um verde. Então, rosa eu conecto aqui. Eu pego a coisinha de volta. Eu gasto um a mais. Eu só pego esse aqui de volta. Ela tá doidinha querendo sair aqui do quarto. Tá. Três azuis. Não tem azul pra comprar. Tem laranjado. Tem dois laranjados. Ah, não. Eu já usei o laranjado. Mas eu vou precisar do laranjado aqui, né? Então, vou comprar dois laranjados. Vou precisar de bastante preto. Não! Não, mas pera. Não precisa disso aqui, não. Eu preciso... Eu tô indo por cima, né? Eu preciso de dois laranjados. Eu preciso de azul. Eu preciso de preto. Preto. Vermelho. Nossa, eu preciso de... Ah, não. Laranjado eu preciso pra cá. Aí, boa. Dois laranjados. Agora você só precisa de uma locomotiva pra conectar isso aqui. Ou um laranjado, né? Daí eu vou ter... Laranjado aqui. Loco... É... Azul. Eu preciso... Não tem a locomotiva, tronco. Não tem preto também. Tá, eu posso também fazer alguma coisa pra cá, ó. Tipo, fazer essa... Esse rosa aqui. Esse laranjado não. Laranjado eu vou precisar. Deixa eu ver... O que tem pra fazer? Tô em Agra, né? Eu posso descer. Posso vir pra cá com duas cartas qualquer. Qualquer cor. Vamos pegar duas cartas. Bom, de volta aqui. Depois de ter ficado duas horas sem energia aqui em casa. Continuando no mesmo lugar. Como eu ia dizendo, a gente tem que conectar aqui em cima. Eu acho que eu ia dizendo isso, né? Tem que conectar aqui em cima. É... Vamos pegar... Eu tô pensando nesse vermelho aqui. A gente pode usar ele pra conectar... É... Aqui ou aqui. Ou então, tipo... Sei lá, esse aqui e aquele outro. Enfim. Ou então esse vermelho eu posso usar três dele pra conectar isso aqui, ó. Apesar de que o azul vai me dar ponto, né? Ponto extra. Não tem azul. Vou pegar o vermelho. Eu preciso de mais um verde. Boa. Beleza. Próximo... Próximo movimento. Eu posso fechar isso aqui. Mas eu não preciso fechar isso aqui. Eu preciso de laranjado, né, metal. Poxa. Isso é que dá... Fica... Eu preciso de um... Tá. Vou pegar mais um vermelho. Yes! Um laranjado. Beleza. Próximos turnos eu vou só fechar. Conexões. Tá quase acabando os... Os vagões. Salvo engano, acaba o jogo quando acabam os vagões. Negócio assim. Tá. Eu quero cinco laranjados. Eu quero três vermelhos lá em cima. Eu vou precisar de preto. Ó, ele tá nos últimos quatro. Três vermelhos lá em cima. Conectei. Mais seis pontos. Agora só falta aquele pretinho ali. Só que eles vão... Eles estão conectando... Opa, preto, preto, preto. Eu podia também ver um ticket. Porque eu tô com menos pontos que todo mundo. Às vezes vem um ticket que eu consiga... Isso aqui é o quê? Um, dois, um, três, um. O que é isso? Um, dois, um... Três... Não. Não sei. Às vezes é... Conectar vários dessas cidadezinhas. Várias... Sei lá o que que é. Será que é só quatro cidades ou mais? Não sei. Ah, preto. Eu preciso de preto. Eles estão com poucos vagões. Mas vai acabar o jogo em breve. Eu vou ter que colocar... Colocar coisas aí. Eu podia fazer o seguinte. Eu podia colocar três aqui, dois aqui e dois ali. Posso colocar o verde. Eu posso colocar o verde. Eu posso colocar o verde ali? Não, porque eu preciso desse... Desse... Ah, esse aqui é só com locomotiva. Entendi. Fiquei imaginando o que era esse ícone, mas deve ser só com locomotiva. Nossa, o azul tem muito um túnel. Posso conectar esse verde aqui também e fazer uns pontinhos a mais. Só que eu tô querendo tanto um preto. Dois pretos ou um preto e um... E uma locomotiva. Eu preciso fazer esses pontos. Eu tô muito atrás. Nossa, que susto. É. É o último turno agora. Ou você coloca ou não coloca. Tipo, eu perdi isso aqui. Eu vou, na verdade, ver se eu pego algum ticket. Esse aqui não tem essa conexão. Esse aqui não tem essa conexão. E eu... Eu não posso colocar depois, né? Tipo, eu posso pegar esse ticket e depois já colocar alguma coisa? Não. É. Quase. Porque se eu fizesse... Se eu tivesse mais um turno... Eu teria colocado esse ponto aqui, ó. No último turno, não compre nada, tá? Nossa, tá muito alto o volume. Esses trenzinhos, esses negócios. No último turno, não compre as coisas, tá? Tipo, o ideal é você colocar mesmo pra pontuar. Eu só tava demonstrando mesmo que eu não tinha demonstrado a questão dos tickets. Então, infelizmente, ganhei os pontos. Mas, é... Perdi esses 17 aí por não ter completado, né? Mas dá pra pegar a ideia geral do jogo. Você vê que é um jogo relativamente rápido, né? A gente jogou aqui com... Tudo bem que eu joguei com um bot, né? Então, os bots é instantâneo. A movimentação deles. Mas não é um jogo demorado, não. Eu acho que é bem legal de você jogar com a galera. E vamos dar uma acelerada aqui. Ver se acelera. Não sei. Aqui. E aí, no final. Azul ganhou com 98 pontos. 97, 93. E eu com 47. Porque eu não completei rotas, né? Então, é quase que, tipo... Foi 34 pontos de diferença. Mas um monte de coisa que eu não completei, né? Que eu queria ter feito a rota mais longa. Enfim. Mas fica aí pra vocês, Ticket to Ride, galera. Com várias interrupções. Mas espero que vocês tenham gostado. É um joguinho legal. Quem quiser jogar junto. Quem sabe a gente organizar de jogar Catan, Cacassone e Ticket to Ride em algum dia por aí, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus